Foi destaque no Jornal da Cidade dessa quarta-feira, 17 de maio de 2023, com ela... Bom dia, Laís. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã Cidade. Eu começo, Renata, falando sobre vacina. Eu sei que você já foi, assim que liberou para 18 anos, você foi lá tomar sua vacina bivalente, né? Mas você já foi tomar sua vacina contra a gripe? Foi, não. Foi não, né? Não. Muito bem, já está liberado. Não, aí eu pensava que eu ia tomar naquele dia, né, que eu tomei a bivalente. No fim de semana, né? No fim de semana, mas aí só liberou na segunda. Exatamente, e é isso que eu trago agora, os detalhes sobre isso. Agora, você não precisa mais estar dentro de um grupo prioritário. Pessoas com seis meses de vida ou mais podem se vacinar contra a gripe, né, a influenza aqui em Caruaru. E a vacinação acontece tanto na Via Parque quanto nas unidades básicas de saúde. Lá na Via Parque, o atendimento é de segunda a sexta, das oito da manhã, às quatro da tarde. Faz uma pausa, volta às cinco e segue até às sete e meia da noite. E aos sábados, das oito e meia da manhã, perdão, das oito da manhã até às quatro da tarde, que esse é um horário novo, tá? Além disso, as unidades básicas de saúde também aplicam o imunizante. E na zona rural, o atendimento é das oito da manhã às três da tarde. Já na zona urbana, das oito da manhã às quatro da tarde. Então, se você quer se imunizar contra a gripe, fazer como eu, como o Renata, que vai logo se vacinar em breve, você pode procurar um desses locais, portando o CPF ou o cartão do SUS. E aí, você vai ter acesso a mais esse imunizante. Oi, Renata. Repete, por favor, os horários. Os horários, né? Vai. Vamos lá. A Via Parque funciona de segunda a sexta, das oito da manhã às quatro da tarde. Faz um intervalo de uma hora e retorna das cinco da tarde até às sete e meia da noite. No sábado, de oito da manhã às quatro da tarde. Nas unidades básicas de saúde da zona urbana, é de oito da manhã até às quatro da tarde. Já na zona rural, das oito da manhã às três da tarde, tanto na zona urbana quanto na zona rural, de segunda às sexta. Então, correr aí, né, pra se imunizar, porque a gente sabe que todo mundo em dia com a vacina, protege a si mesmo e a quem tá ao redor. E, Renata, uma boa notícia pra quem é motorista. Pois é, a Petrobras anunciou que vai reduzir, a partir de hoje, o preço dos combustíveis. A gasolina terá queda de, passa de R$3,18 para R$2,78 o litro, isso saindo das distribuidoras, né. E aí o valor é um pouco maior quando vai pras bombas nos postos de combustível. Essa queda da gasolina é de 12,57% e é a terceira redução do ano. Já pro diesel, o valor passa de R$3,46 para R$3,02 por litro. Isso é uma queda de 12,71%, mais ou menos. Além disso, o gás de cozinha também vai sofrer uma redução. Ele passa de R$3,22 para R$2,53 por quilo. Uma redução aí de R$8,97 por botijão de 13 quilos, que é o que representa aí uma queda mais ou menos de 21,3%. Então, se você tava aí fazendo as contas, achando que tava ficando caro, fique tranquilo, porque a partir de hoje tem essa redução e logo isso será impactado aí no preço do consumidor, que ele paga lá no combustível de gasolina, de diesel ou até pra comprar o gás de cozinha. E hoje no Jornal da Cidade, Renata, a gente também trouxe uma informação importante para quem é contribuinte da Receita Federal. Você já declarou seu imposto de renda? Já fez, né? Já. Muito bem. Você tá aí dentro dos 25 mil contribuintes que já entregaram as declarações deste ano à Receita Federal. Só que o número ainda é considerado baixo, porque a gente tem menos de 15 dias para o fim do prazo, que termina no dia 31 de maio, e ainda faltam 20 mil pessoas entregarem essa declaração, porque a expectativa da Receita aqui em Caruaru é de 45 mil declarações que elas sejam entregues este ano, com base nas informações de 2022. E agora eu explico para você, né? O contribuinte que não entregar a declaração dentro do prazo, que como eu já disse, é o dia 31 de maio, o prazo final, vai ficar sujeito à multa por não declarar esse imposto. O valor da multa corresponde a 1% ao mês sobre o valor do imposto devido. E aí tem um valor mínimo, que é de R$165,74, e o limite pode chegar a 20% do valor do imposto de renda. Então, gente, mais uma vez, a gente sabe que a gente fala tanto que o brasileiro deixa tudo para a última hora, né? Mas corra, não deixe isso para a última semana, nem para o último dia. A gente sabe que nas últimas horas das entregas, o sistema pode congestionar, pode você não conseguir entregar o seu documento. Então, procure um profissional, ou se você consegue fazer sozinho, corra para fazer isso, para não deixar para a última hora e acabar pagando multa. Esses foram alguns dos destaques de hoje, e eu lembro que o Jornal da Cidade começa 7 horas da manhã, de segunda a sexta, comigo e com o Rodrigo Miranda, e a gente está aqui amanhã para trazer muito mais informações para vocês. Volto com você, Renata. Obrigada, Laís! 8 horas e 43 minutos!